Fala pessoal, estou de volta para fazer mais um vídeo para vocês. Hoje o vídeo vai ser sobre o chumbo perdiz, o lançamento do chumbo perdiz, o chumbo com 99,9 de pureza. É um chumbo premium, pessoal, é um chumbo agora que acabou de chegar no mercado, eu acabei de receber, recebi ontem à noite, é esse aqui, esse aqui, nota fiscal, nota fiscal tudo certinho, recebi nota fiscal, selozinho aqui que vende o chumbo da perdiz, vende o chumbo da perdiz, tudo direitinho, é um chumbo excelente, excelente mesmo, é um chumbo que veio, veio para melhorar, a gente fazer aí, ficar muito melhor, nossos slugs, tanto em precisão, como desempenho no tiro para velocidade, isso tudo vem influenciar o fio de chumbo pessoal, o fio de chumbo, quanto mais ele é, tem mais qualidade na pureza, de se ele ser mais mole, mais macio, ele é melhor para desempenho no cano da sua PCP, e também nas formas, a gente está vendo que a tendência de formas agora, são formas que tem o furinho que extrai o excesso, o chumbo macio, o chumbo mais macio, você vai fazer um slug com mais facilidade e com mais precisão, de constâncias de peso, ele influencia nisso também, certo? Eu estou com dois tipos de fio aqui de chumbo, porque esse é o 99 de pureza, é o que eu já tenho aqui na minha casa, 99 de pureza, e esse é o que eu recebi ontem, ontem à noite chegou, que é o 99,9 de pureza, pessoal, vou fazer um teste, estou com dois fios aqui, dois pedaços de chumbo fio aqui, um de 99 e um de 99,9, um eu marquei aqui com a fitinha preta, ontem uma fitinha preta, é o mesmo aqui, de fitinha isolante, ó, mesmo aqui ó, uma fitinha preta isolante, que é o de 99,9, eu marquei para saber qual é, né, para saber quem é quem, vamos fazer um teste, é um teste visual, visual, para a gente ver, se vai ter assim, visualmente, visualmente, se vai ter alguma diferença aqui, a gente vendo, porque só está tendo uma diferença de 9% a mais de pureza, o chumbo aí, ele chegou ao ápice, aqui é o top, não tem mais como ele ficar mais puro do que isso, aqui ele está o mais puro possível, ele agora está batendo de frente com vários, é, vários não, mais um chumbo que tem, que é o GRX, ele está de frente com ele agora, a qualidade é a mesma, 99,9 de pureza, com preço excelente, ele vai estar um pouquinho mais caro do que esse de 99, 99, mas é pouquíssima coisa pessoal, pouquíssima coisa mesmo, ele vai estar à venda tanto no Mercado Livre, quanto na Shopee, eu vou deixar o link abaixo, na descrição do vídeo, tanto o link do Mercado Livre, quanto o link da Shopee, vou deixar para vocês, quem quiser comprar esse aqui, é só comprar, e quem quiser entrar em contato também, vai estar aparecendo o contato do Sérgio, que é o dono do chumbo da Perdiz, que você fala diretamente com ele também, se quiser comprar diretamente com ele, e ele pode lhe mandar também o link do Mercado Livre, você fala com ele, ou você compra diretamente com ele, ou pede a ele para ele mandar o link, que ele manda o link também do Mercado Livre, ou da Shopee, você compra também, você escolhe a maneira mais viável a você. São pessoas de altamente confiança, pessoas que têm compromisso com a gente, com o consumidor, com o cliente, ele é parceiro aqui do canal, parceiro do canal, como pessoal também que fabrica umas formas, como o Cláudio Leal, uma pessoa excelente, com certeza vocês aí, pessoal do tiro esportivo, conhece demais o Cláudio Leal, vai estar o contato também do Cláudio Leal aparecendo, o Zé Filho também, outra pessoa fantástica também, que fabrica também formas de altíssima qualidade, certo? Vai estar aparecendo também o contato do Zé Filho, e também quem quer comprar sua prensa pessoal, quem quer comprar sua prensa para fazer seus eslogues, vai estar o contato também do Sérgio, do Sérgio não, do Guilherme aparecendo aí. O Guilherme, ele fabrica também prensas, excelente, excelente, excelente. São os parceiros que têm no canal, o Guilherme, o Cláudio Leal, o Zé Filho e o Sérgio, que é o dono do Chumo da Perdência. Vai aparecer o contato deles aqui na tela, para quem quiser entrar em contato, você consegue comprar todos os produtos para começar a fabricar seus eslogues com altíssima qualidade. Vamos fazer esse teste, esse testezinho aqui, é um teste básico, mas dá para a gente notar falar sobre qual é um mais mole do que o outro. Assim que chegou lá no depósito da empresa, mandou rapidamente para mim, chegou muito rápido, muito rápido mesmo, muito rápido. Vou pegar os dois aqui no meio, só para eu ver aqui se, ó, os dois no meio aqui ó, você nota que o 99,9 ó, tá vendo? Ele baixa mais do que o outro, tá vendo? 99,9. Aqui tem a fitinha, aqui ele. Baixa mais, baixa mais do que o de 99. Chumbo excelente, pessoal. Chumbo excelente, chumbo de qualidade. Isso aí a gente só tem a ganhar, porque eu conheço, é, amigos meu que é do canal, que são brasileiro, é brasileiro, que mora fora do Brasil, mora em Alabama, meu amigo Fábio, até um abraço para ele. E ele lá tem dificuldade de comprar o Filtron, não é dificuldade, lá ele encontra para comprar, mas é mais caro do que aqui, acredita? É mais caro do que aqui. Ele estava querendo comprar aqui para eu mandar para ele lá, mas é porque o freto também está saindo caro para mandar para lá, mas ele estava querendo comprar aqui para comprar, mandar para lá. Porque aqui é bem mais barato do que lá, viu? A gente, sobre isso, a gente tem esse privilégio sobre isso, né? A gente tem esse privilégio, finalmente, né? Sobre isso. E eu queria passar isso para vocês. futuramente tá chegando a minha PCP, minha PCP já tá encomendada já, não vou falar para vocês qual é não, para não estragar o unboxing quando chegar, mostrar a vocês em primeira mão, mas já tá encomendada. o rapaz que eu comprei, ele já tá, a gente me falou que no final do mês agora chega a minha PCP nova e assim que chegar lá para ele, ele já envia aqui para mim. Eu acredito que não demora para chegar não, porque ele não é tão longe aqui de mim, não. Então acredito que chega, chega rápido. E aí a gente vai para os testes, vou mostrar todos os testes a vocês, vou mostrar qualidade dela, vou mostrar o desempenho dessa arma, é uma arma que ela já já é voltada para tirar slug já, já própria para tirar slug já, vou mostrar todas as características delas para vocês, eu olhei muito vídeo no YouTube sobre essa arma que eu comprei e não tem mostrando muita coisa sobre ela não. Algumas coisas tem sobre aumentar a potência, mas não é preciso, não é preciso fazer essas modificações porque eu não tenho o intuito de atirar com slug até 40, 40 e poucos grans não. E para fazer essa modificação é para você atirar com um slug de 40 grans, com uma velocidade altíssima, com mais de mil FPS. E ela vai, e ela atira com um slug até mil FPS sem fazer modificação, sem fazer modificação de nada, mas eles, sabe como é, pessoal que vende produtos, eles sempre inventam, criam coisas para melhorar para vender o produto também. Mas não é preciso, não. Para o que eu vi, para o que eu vi, para o que eu já sei, ela não precisa não, de modificação não, de modificação nenhuma para, para ter desempenhos fantásticos aí, para tirar um slug aí de 30, 32, 34, 35, não. Atira tranquilamente com altíssima velocidade. Velocidade de mil e poucos FPS com mais de 300 metros por segundo. Então, é uma arma fantástica. O meu pensar, não é porque eu comprei não, é porque eu pesquisei antes de comprar. É uma arma fantástica, fantástica. E aí eu quero mostrar o resultado para vocês também, né? Vamos fazer na prática mesmo, para a gente ver o resultado dessa arma, se essa arma vai ser isso tudo mesmo, né? Mas eu acredito que vai ser sim. Arma fantástica. O vídeo era esse. Tomara que vocês tenham gostado. Esse chumbo, ele veio para fazer diferença no mercado também. É um chumbo com uma qualidade excelente. Um chumbo mole mesmo, bem macio. Vai ser melhor para o desempenho do tiro, para a velocidade, para a precisão, para a fabricação do slug. É um... quem comprava aí de RX, se não quiser comprar um chumbo desse aí, é porque tá querendo jogar dinheiro no mato. Mas esse chumbo aqui, fantástico, 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 fantástico. 99,9% de pureza. Fantástico. Chegou ao topo de pureza esse chumbo. Qualidade excelente, excelente. Tomara que vocês tenham gostado. Quem gostou, comenta no vídeo. Deixa seu like. O like é muito importante para passar o vídeo. O YouTube passa o vídeo bem adiante para as pessoas, para as pessoas verem o vídeo, o conteúdo do vídeo. E um abraço para o pessoal do grupo do canal. Quem quiser participar do grupo do canal, só falar comigo nos comentários que eu coloco você no grupo do canal. Tem um grupo do canal, pessoal, que lá a gente tira nossas dúvidas, conversa um com o outro, sobre compressor, sobre PCP, sobre várias coisas, né? Sobre acessório, tudo a gente conversa sobre isso. Um abração no coração de vocês e fique com Deus. E bons tiros para vocês. Tchau. Até o próximo vídeo.